O Instituto de Identificação continua com o acúmulo de carteira de identidade que as pessoas fazem e acredite, fazem a carteira, solicitam a carteira, mas não vão buscar. Já são 6 mil documentos acumulados, olha, tem muita gente que precisa voltar para pegar a documentação, por isso eu vou chamar a Aline Aragão, que traz mais informações sobre isso. Há poucos dias nós mostramos, por meio da Aline Aragão mesmo, esse dado preocupante, mais de 6 mil pessoas que não retornaram para buscar os seus documentos de RG e essa demanda ainda está aí aguardando. Agora o perigo é, se passar muito tempo a população perde o acesso, né Aline? Conta para a gente. Isso mesmo, Tamirice, como você falou, a gente já disse aqui, são cerca de 6 mil documentos que aguardam aqui no Instituto de Identificação a retirada. A gente não entende, né? Porque a pessoa dá entrada no processo, pede o documento e depois não vem buscar a sua identidade. Cerca de 6 mil e para falar sobre esse assunto eu converso com o Genilson Gomes, ele que é diretor do Instituto de Identificação aqui de Sergipe, porque como você bem falou, Tamirice, passado o prazo, se não me engano, são 6 meses, Genilson. Esse documento perde a validade, a pessoa vai ter que dar entrada em outro processo? Bom dia. Bom dia. Não é que o documento perca a validade. O documento, a partir de 6 meses de expedido e não retirado, ele vai para o arquivo e esse documento passa a ser inutilizado. Então, obriga o cidadão a ter que dar início a um novo processo para a carteira de identidade. Vez que, é como você bem disse, nós temos mais de 6 mil documentos só aqui em Aracaju que estão aguardando o cidadão comparecer para a retirada. A gente tem documentos, o Genilson tinha me dito, Tamirice, do ano passado que a pessoa fez e não veio buscar. Sim, nós temos documentos que já passou desse prazo de 6 meses, que já começam a ser destruídos, tá? E vai para o arquivo e passam a ser inutilizados. Em razão justamente disso, porque aumenta demais o volume de documentos arquivados, o que dificulta até a localização e a entrega dos documentos do cidadão quando chega para ser retirado. Acaba atrapalhando a rotina diária aqui dos servidores do Instituto de Identificação, porque na hora que vai procurar um documento para entrega, tem que procurar um volume maior. Isso, isso. Toda a estrutura é dimensionada para uma capacidade de atendimento. Nós temos aqui em Aracaju, por exemplo, são realizados em média algo em torno de 450 a 500 atendimentos com a entrega de aproximadamente 300 carteiras de identidade. Com esse acúmulo de carteiras de identidade que o cidadão não retira, aumenta o trabalho das nossas equipes de trabalho, o que dificulta e atrasa o atendimento ao cidadão. Qual é a orientação para essa pessoa que fez, que deu entrada no processo e não veio buscar o documento? Se o cidadão já fez a sua carteira de identidade, ele tem o número de protocolo, ele entra no site da Secretaria de Segurança com esse número de protocolo, confere se o documento está disponível para ser retirado ainda ou se ele já foi inutilizado e vez que ele tem essa confirmação, a partir da próxima semana nós já estamos, inclusive, como novidade, lançando um sistema de agendamento para que o cidadão não tenha que esperar muito tempo por ordem de chegada para retirar sua carteira de identidade. A gente vai falar mais sobre esse agendamento, mas eu queria destacar um outro ponto importante aqui. O Genilson falou do protocolo, que é o documento que a pessoa precisa ter no momento para retirada da sua identidade. Se a pessoa perdeu o protocolo, o que acontece? Tem duas opções. Se o cidadão perdeu o protocolo, ele pode... Se ele fez o pré-atendimento online, ele tem esse protocolo em seu e-mail. Caso o cidadão não o tenha, o cidadão deve se dirigir ao site da Secretaria de Segurança, formalizar um boletim de ocorrência para justificar a perda desse documento, desse protocolo, e só com ele o cidadão vai poder ter a retirada da sua carteira garantida. Então, preste bastante atenção. Se você não veio buscar a sua identidade porque perdeu o protocolo, deve olhar no e-mail, porque lá tem uma cópia do protocolo, ou, caso contrário, tem que entrar com esse processo, então, no site da Secretaria. Isso, tem que formalizar um boletim de ocorrência para justificar a perda desse protocolo. Para que nós tenhamos a certeza que nós estamos entregando a carteira à pessoa correta. Para a pessoa certa, é isso mesmo. A gente fala agora sobre o atendimento lá na Rua do Turista, que mudou o atendimento para a entrega da carteira aqui em Aracajuts, que foi transferido aqui do Instituto, lá para a Rua do Turista, lá para o CEAC. O que está acontecendo? Você disse que a partir da próxima semana vai ser por agendamento para a retirada. Por que isso acontece nesse momento? Nessa primeira semana de implantação do serviço, nós disponibilizamos para o cidadão por ordem de chegada, mas o que foi percebido é que começou a fazer grandes concentrações em horários pontuais. E para que isso não aconteça, para garantir o distanciamento, a segurança sanitária do cidadão e dos nossos servidores, esta semana mesmo vai estar disponível com o número do protocolo, o cidadão entra no site do Agenda Fácil e faz seu agendamento para retirar sua carteira de identidade. O que vai garantir mais velocidade no atendimento e aumento da capacidade de atendimento. Vez que não terá mais aquela grande concentração de pessoas ao mesmo tempo, o que vai dar fluidez ao atendimento. Muito bem, muito obrigada pelas informações e pela participação. Está dado o recado para retirar o documento lá na Rua do Turista. Você precisa acessar o sistema para fazer o agendamento para a retirada. E você que fez a sua carteira, que deu entrada no processo e não veio receber, vem aquela estala esperando. É isso, Genilson. Tamires, é com você. Obrigada, Aline Aragão. Obrigada também ao Genilson. A qualquer momento, a Aline volta com outras informações. E é isso aí. Como a Aline falou, vamos voltar para pegar a carteira de identidade. Afinal de contas, se não voltar, você vai ficar sem a documentação. E o pior, depois vai ter que agendar de novo e solicitar um outro documento.